Ele fala, mãe, tô com fome. Ela fala, ah, não tô afim agora. A minha mãe fica chocada, né? Fala que ela não dá comida. Ele não vai morrer com cinco minutos, ela fala, fala com seu pai. Tenho pensado aqui, por que que a nossa sociedade acaba se tornando tão machista, né? Por que que a gente acaba vendo as mulheres com um papel menor, digamos, do que com os homens? Isso acontece. E eu acho que isso acontece muito porque até uns sete anos de idade, a gente tem uma mulher nos servindo. É a mãe, geralmente, que faz todos os papéis. E é ela que nos atende em todas as nossas necessidades. Então a gente fica com aquela sensação que ela tem que nos atender. Homens e mulheres têm essa sensação. O que que a minha irmã faz com o filho dela, que tá bem pequenininho, né? Hoje ele tá com essa idade, pra evitar que isso aconteça com ele no futuro, né? Pra evitar que ele tenha essa sensação de que as mulheres têm que servi-lo o tempo todo. Então a única coisa que a minha irmã faz é, ah, às vezes elas não tão afim. A mãe tá lendo. Pra quem vê de fora, acha que ela é uma desnaturada, né? Mas não, ela só tá ensinando que ela também tem vontades e que ela tem que querer fazer as coisas. Não é uma obrigação dela fazer as coisas. Ou ela tem algo muito importante pra fazer. Ela tem que atender aquele cara que tá pedindo uma coisa, mesmo que ele seja filho dela. Ela pode ter uma vontade dela. E ela não tá dizendo, ah, eu não tô te atendendo, a mãe tá ocupada. Porque isso as mulheres fazem muito, né? Ah, a mãe tá ocupada, a mãe tá fazendo isso, só um pouquinho a mãe já vai. No intuito de que ou a mãe tá fazendo algo importante, ou ela tem que atender a criança. Tem que fazer aquilo naquela hora. Quem disse que tem que ser assim? Isso é tão forte, assim, que quando a gente chega com 12, 13 anos, nós mulheres, né? A gente geralmente odeia a mãe e ama o pai. Nessa idade. Por quê? No geral, o pai trabalha fora, tem uma vida mais independente. Ele chega em casa pra comer e dormir. E sai de manhã e volta de noite. Isso, às vezes, volta na hora do almoço pra comer também. E a mãe fica responsável por cozinhar, por fazer essa janta. Mesmo que ela também trabalhe fora, ela vai fazer todas essas tarefas. E nós, com 13, 12 anos, a gente não quer esse exemplo. A gente não quer ser a pessoa responsável por todas as tarefas domésticas. Por ficar lavando o chão, limpando, final de semana arrumando a casa. A gente prefere muito mais ter a vida que ele tem. Então existe um, ai meu pai, que amor, te amo, te amo, te amo. E minha mãe, ui, ai minha mãe não faz nada. Minha mãe é uma banana, minha mãe blá blá blá. As meninas têm esse negócio, né? De ficar apaixonadas pelo pai nessa idade. Por exemplo mesmo. E não gostar do jeito da mãe. Até você crescer e ver que a sua mãe é foda pra caralho. Que ela que sustentou a família inteira. Que ela criou aquele negócio mesmo. E o pai, muitas vezes, estava assim, trabalhando. Estava sustentando a família. Mas emocionalmente, a responsabilidade por aquilo, ele estava, ó... Lavando as mãos. Quem tinha que dar conta disso era a mãe. Como se fosse uma obrigação única, exclusiva dela. E também essa coisa de desvalorizar a mãe como se ela não fizesse nada. Porque ela só cuida da casa. É um reflexo de toda a sociedade. Que desvaloriza essas tarefas domésticas como se elas fossem menos importantes do que trabalhar fora. Mas se você não der banho no filho, ele está fedendo. Então dar banho no filho é bem importante. Cuidar da casa é bem importante. Mas a gente tem essa coisa cultural de desvalorizar essas tarefas. E valorizar o dinheiro que entra na casa. Essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar juntos. A minha reflexão que eu fico batendo cabeça é como é que a gente sai desse círculo mesmo, né? Dessa coisinha. Tipo, a gente vai criando as pessoas assim. Elas vão reproduzindo esse comportamento. Vai criando, reproduzindo. A gente está fazendo muita coisa. E eu queria dividir isso com vocês. Nos deem ideias. Sempre que você tiver uma ideia boa. Que você sentir que está sendo efetivo aí no jeito de criar seus filhos. De se comunicar com seu parceiro. Conta pra nós, pra gente dividir. Porque está bem louco criar o mundo que a gente deseja, né? Eu não aceito o mundo do jeito que está. Eu vou criar um mundo que eu acho bom. Vou me unir com as pessoas que estão fazendo isso. E a gente precisa de toda ajuda possível. Porque dá. A gente criou o mundo que está aqui. É responsabilidade nossa as coisas do jeito que estão. Então também é responsabilidade nossa mudar isso. É responsabilidade nossa. Obrigado.